Dicas Unimed para um atendimento tranquilo. Em todas as suas consultas, leve o seu cartão magnético Unimed. Ele garante e agiliza o seu atendimento. Se estiver sem seu cartão magnético, o seu atendimento pode ser demorado e causar transtornos. Em caso de perda ou roubo, entre em contato com a Unimed Amparo. E lembre-se de uma dica muito importante. Se não puder comparecer às consultas, ligue para o seu médico desmarcando. Afinal, uma ligação sua pode fazer muita diferença para outra pessoa.